E aí Lucas Bora Tuín Chegaram mais sucessos Marquinho Marques Tuínio Teclas Já pegaram sucesso Galera de Martinópolis Tava junto Se eu não voltar pra casa Não posso viver Aqui tô sozinho Na desilusão A menteira que eu vi Foi deixar você No meu lado só reza A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como posso esquecer O amor que eu te dei Divaná Matibana H menor É raro é humano Foi eu quem errei O pé não foi bem Pra quem sabe dar Mas tinha certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar Viva na Batida na H menor Amor Amor Que bom Rever você Meu amor Amor Que bom Sentir você Tarto de mim Amor Que bom Rever você Meu amor Amor Que bom Sentir você Tarto de mim Você é mais um ao vivo Fazer folha seca aí Para o meu parceiro Regiane Eu peço aí Para os seus conterrâneos aí Folha seca, menino Bora, galera de Martino Martinho, Martinho Teclas ao vivo Diretamente de Martino Fazem o dia bonito Quando ela chegou Trazinha no rosto Trazinha no rosto O seu passado O seu passado de aventura Onde ela passou E eu sei o amor Com amor Com amor Te aceitei Um mês e pouco Com a sarte Com ela me fazer Mais um dia Sem motivos Ela me falou Vou embora Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E só vai onde o vento quer Eita, só não dá nada Vem cá de quando dizia Eu tenho uma mulher Então faz um que passa Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Sucesso novo Sucesso novo de Amanda Batista Gravando tudo ao vivo E aqui vai estar No soumusica.com Pra quem quiser baixar Diretamente aqui Em Martinópolis Marquinhos, Martinho e Teclas Ao vivo Garantinho, Joga Aquele abraço Nessa música eu Conheci um alguém Uma nova vez Pessoa aí Pra tomando peixe Aí, marcando presença Aí Olhando O seu lindo Os lábios Me apaixonei Mas não Vivemos felizes Mas tudo acabou E hoje Só resta a saudade De um grande amor Não toque esta música Que eu não posso ouvir Que ela recorda Tão triste O amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fere O meu coração Quando meu nome no rádio Ouvirá chamar Então é para nosso lar Que foi seu Que foi seu Então recorda Tão triste o amor que perdi Tão triste o amor que perdi O meu coração Esse aqui não pega mais nem nada Pede que viva Toma pipão E ri de copo na mão Acabou o seu dinheiro Eu falo pra meus companheiros Eu falo pra meus companheiros Em menudo em um segundo Quando sobe nesse mundo A mulher De um cachaceiro Tenho meu amigo velho E venha na capaceira Desconhece a preguesia Acabou Acabou É para o churrasqueiro É para o churrasqueiro Falei pra minha mulher No dia que eu morrer Ela sabe como é Coloque no meu caixão Pode entrar Um litro de dré Já vai sentar já? E o punhado de... Rapaz tá ficando velho mesmo Terrado lá no meio do cabaré Oh, diz o amigo barão Que cachaça é todo dia Bebe quente, bebe fria Bebe pra... Cadê a cachaça? Machou coisa três, viu? Bebe outra pra esquecer E começa a... Garçom! Olha! Tá fazendo nossa vida Nos meus conterrâneos ali, ó Vamos beber, vamos beber Que amanhã é segunda-feira É dia de ressaca, meu rapaz Vamos mais um, ó Meu amigo, sente aqui E só beba se quiser Se não quer beber Pensei a ver o âmbito a qualquer Só quero desabafar E agora vou te contar Tudo sobre essa mulher Para com o pai de Alírio Maçou, negão Ela é muito negosa E tem o cheiro da pôr Olha Chico Venda Tem o óleo envolvente E o óleo sedutor Tô amando até demais Confesso que sou capaz De morrer por esse amor Bora, pata! Quando ela me abraça Eu te abraço também Eu te juro que até se esforça Pra me amar e querer bem Finge até quem me deseja Mas quando ela me beija Tá pensando em outra alguém Ô mulher bandida, hein? Ô me tira a bola do time Me expulsam e me dá cartão Me pede pra desistir E esquecer essa paixão Diz que prefere a saudade Dispensa a felicidade Só dorme com a solidão Meu caro amigo Por estar te alugando Hoje já está ficando tarde E o bairro já está quase fechando Pode ir pra casa dormir E eu vou ficar aqui Pensando nela chorando E eu te antigo aquele Pode ir pra casa dormir E eu vou ficar aqui Pensando nela chorando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu não quero me enganar De novo Eu não quero machucar Oh, oh, oh Solidão Eu preciso proteger Meu coração Eu não quero entregar Meu corpo Pra depois arrebentar De novo Oh, oh, oh Solidão Tenho medo de enfrentar Outra paixão Outra paixão Tira os olhos Dos meus olhos Que eu não sou de aço Senão eu enlouqueço Caio nos teus braços Não me atende desse jeito Para com esse jogo Se não for por amor Se não for me queimar No teu fogo Quero ver você cantar Se não for por amor Go Já ouvimos Só começando em Martí Lóbulo Tira o solo dos meus olhos Que eu não sou de aço Que eu não sou de aço Me seduzir Sei que não vai dar pra resistir A carne é fraca Você é demais Se não for por amor Vai me provocar meu coração Eu já consegui Eu já consegui Quem me desilusão Brilhante, falso Não quero mais Quem é o cantor? Quem é o cantor? E se você quiser Ficar Se me disser que é por amor Vou te amar Mulher de 40 Mulher de 40 Me abandonou Me abandonou Jogou no chão Como qualquer E eu sou louco Que ainda te aceita Deveria te esquecer E outro sonho Te procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber De nada Só quer viver Uma paixão desesperada Só quer sentir Teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma tensão Numa em minha cama Como é perverso O destino de quem ama Quando se ama Ou alguém como você Você partiu O coração De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer E eu sou louco E ainda te aceita Deveria te esquecer E outro sonho Te procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão desesperada Só quer sentir O teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma tensão Numa em minha cama Como é perverso O destino de quem ama Quando se ama Ou alguém como você É meu filho A empresária é você Ao vivo Mulher de quarenta Acabem de ler Só sonho Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Você com pensamento a existir E eu não durmo Você não vou contigo Só liguei Liguei pra dizer Que eu te amo Nos momentos mais felizes Que passamos E pra sempre Irá morrer Por esse amor E ao dormir Sozinho Não te ver Em seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Dá a impressão Que irá sentir O meu calor Vai Agora que sem ti Posso sonhar Sentir a tua voz A minha faca Vivendo a paz Desse amor Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu e você Sofrendo assim E eu não consigo Vou contigo Vá dormir E sonhe com as coisas Do paraíso De mãos dadas Junto no infinito E pra sempre Irá morrer Por esse amor E ao dormir Sozinho E não te ver Em meus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Dá a impressão Que irá sentir O teu calor Vai Agora que sem ti Posso sonhar Sentir a tua mão Já me apagar Vivendo a paz Desse amor Os coxinhos do cão Os coxinhos da porra Salve A pegada de sucesso Baixão, batinho, teclas Só pra você, Gustinho Bora mais um Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te vi Podem até te dar Algum prazer Mas posso até te dar O que eu te vi É bom, eu, é bom E ninguém vai te amar Quando eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Me tocar Na hora você pode Se entregar E não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solitão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Com um verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode Travar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar E não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solitão Saudade vai chamar Meu nome Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque do seu telefone Você vai ver Aqui trocado no meu quarto Coração sangrando Eu me avalei Os estragos Que você me fez Com minha autoestima baixa Ligando e passando mensagem Eu não me vejo com coragem Te amar outra vez Eu sei que sou culpado Em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarto Partisse o meu peito Eu tento mudar Mas não mudo Ao invés de iludir Nós não tomamos Você Sei que estou matando o tempo Para ver se vivo Com medo de encontrar você Eu me escondo de mim Sei como Como é que eu recomeço A vida Que você Deu fim Eu sei que sou culpado Em parte Mas cada vez Que você parte É como se a dor do infarto Partisse o meu peito Eu tento mudar Mas não mudo Ao invés de iludir Eu me iludo Na vida tem jeito Pra tudo E nós não tomamos As suas emoções De plástico Mexeram comigo E eu não posso Sorrir Como antes Que a tristeza empata Aéreo de um rosto Apagado Eu me sinto Sem céu e sem chão E a droga Do meu coração Se não morrer Me mata Quero ver assim Eu sei que sou culpado Em parte Mas cada vez Que você parte É como se a dor do infarto Partisse o meu peito Eu tento mudar Mas não mudo Ao invés de iludir Eu me iludo Na vida tem jeito Pra tudo E nós não tomamos A vida tem jeito Pra tudo E nós não tomamos jeito Fora mais um que é sucesso Fora aí São bebidas aí São bebidas aí Vaquejadas aí Vaquejadas Depois tem um adivinho Combiado aí Acredito também, né? Pronto Coloquei a vaquejada Agindo sem pensar Feri o meu amor Fora um ciúme bobo Entre ela Tudo acabou Livre e abraçada Com outra alguém Voltei onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Aquele cara era teu irmão Ai, 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 ai Eu perdi minha paixão Ai, 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 ai Aquele cara era teu irmão Uh! Uh! Céu vivo! Marquê o Márcio de Negras A pegada do sucesso Pra você conseguir Uh! Ao vivo e Márcio de Nova Dança gatinho Dança Uh! Tu gosta da sacanagem É até pra pra cá Sentido sem pensar Feri o meu amor Fora um ciúme bobo Entre eu e ela Tudo acabou Limpe e abraçada Com outra alguém Voltei onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Achando que era uma traição Só agora eu descobri Aquele cara era teu irmão Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Aquele cara era teu irmão Ai, 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 ai Eu perdi minha paixão Ai, 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 ai Aquele cara era teu irmão Uh! Oh, oh! Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Esse é pra machucar E não me deixe em paz A sombra de um amor Que se abrigou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Nem pude imaginar Os sonhos que me deu E quanto segurança Sobe com o adeus Adeus Amei Você Sem cruz e sem maldade Fiz no meu papel Uh! Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Eu sempre fui fiel Amei Você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim Minha vida continua E no brilho de uma velha falsa Eu dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma soia rara Era bijuteria Todas retiradas mamavam as doces Me calou no teu olhar tão frio Ou na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Toma, rapaz Alguém vem É pra se apaixonar Para a galera de baixo Amei você Sem cruz e sem maldade Fez no meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Eu sempre fui fiel Amei você Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim E a vida continua E no brilho de uma velha falsa Eu dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma soia rara Era bijuteria Todas retiradas mamavam as doces Eu vi que a lei no teu olhar tão frio Toda beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Um coração vazio Foi só uma noite e nada mais Também era só um caso a mais Eu nunca transei Ninguém assim Só que eu dormi depois Só que eu dormi no clima bom Um toque de carinho aquele som Sem perceber aos poucos Me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Cadê o móvel Eu nunca transei Ninguém assim Só que eu dormi depois Quando amanhã Estava sem ela E sem O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio Rouba a paz E vai de coração Da gente assim Da noite por dia O sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez acontecer Com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio De um quarto Sem ninguém É Vira e pega o que é o céu Tô no quarto de um motel Sem nome Sem endereço É Quem mandou ficar assim Isso é bem feito pra mim Manda o que eu Galeão Móveis Galeão Móveis Galeão Móveis Galeão Móveis Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca trazei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela E sem mim O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio Rouba a paz E invade o coração da gente Assinado ao tipo de um sentimento Por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez acontecer Com uma mulher maravilhosa Acorda no silêncio De um quarto Sem ninguém É É Isso é bom Eu quero ser Estou no quarto de um motel Sem nome Sem endereço É Quem mandou ficar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Bora mais uma